Uma coisa que eu aprendi aqui no meu canal com vocês é que, por mais simples que possa parecer um sistema, pra mim, no caso, acho que muita gente tem curiosidade de saber. Então eu vou mostrar pra vocês o mecanismo de funcionamento do vidro elétrico. Olha que legal! Aqui nós temos uma porta com uma transparência e você pode ver o motor elétrico, olha, em funcionamento, como que funciona o sistema ali, no caso, o motor. O acionamento por cabo que movimenta essa parte que suspende o vidro. Eu peço perdão à galera porque eu estou sem o filtro na lente que ia ficar melhor ainda a imagem.